É a sua grande festa, é o Cusarelo, é uma graça e o sol do sol é a honra. É o cabalho, amor! É o César, irmão! É o Bairro, esse é o pó! Uma rainha da que existiu no meu montão Engana do que se fosse, eu nunca fosse, cabrão Viu, furtivo, abril e caixaça de toda a chão Os daiteiros que eram, quando usavam a mostra ocupando O carico, o desidero, o vinceiro, o vinceiro, o vinceiro, o campeão do bom jubilal Do velho estilo do bom jubilal Na China passou o dia, chegando o bem do bom jubilal Os outros já não afastaram os pés, o jubilal sem pó Na rainha da notícia, balanceado o bom jubilal Sol, 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 amor! Lembre-se as que sangrem em mim, que as tuas tempos de morir Os pares todos bailando, os amores lindam ao fim Uma guerra todo ontem, pra morrer no caminho Fazendo a pena a madrugada, bem na hora do café Contigo o sono estressado, grita a palavra do amor Agora levanta o som, para comer as nuvens Hoje uma honra, meu amigo Kiko Valdeir Júnior Tem que honra, né, de São Moraes? Pode me dizer que o padre vai achar ruim, companheiro Ah, será? Explica melhor essa história, pode ficar bem bom Boa batidão Pela madrugada, bem na hora do café Contigo o sono estressado, grita a palavra do pé Agora levanta o som, para comer as nuvens Pela madrugada, bem na hora do café Tá explicado, Gabúcho, ah, sim Os vidros de março, vamos adivistar que isso Vá, 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 vóa! Vá, vá, vóa! Vá, vó, 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 vó! Vá, vó, vó, vó! Vá, vó, 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 vó! Vir a salver, o que há de libertado de sanar Que já me revolta o olhado Abogado a levantar Vai amigar do que essa E esse garoto que eu adorar É lá no velho pontão Minha quebra de fartura Que eu sou em si ele velado Confre e vapadura Guardado a despeio da manhã E manjorado a despeio da oscura Mas que tempo, aquele tempo Que se vivia feliz Só a saudade restou Lá no randão do país Lá no randão de um urso Verdeu e sério maluís Lá no randão do sol Salve a manhã Lá no randão do sol 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 Lá no randão do sol